Rafael Ramos foi preso antiflagante lá nas dependências do estádio Beira Rio, pessoal, motivo injúria racial aí, né? O Edmilson aí do Inter, o atacante do Inter, né? Ele alega ter sofrido injúria racial aí do Rafael Ramos, e isso foi relatado em súmula, ok? Então, aí, tudo foi tomadas providências no próprio estádio, delegado, né? Ele deu inflagante aí, então, Rafael Ramos, o português, né? Mas aí, mediante fiança, nem espécie, 10 mil reais o Corinthians pagou, ele foi liberado para responder isso em liberdade. Triste, né? Muitos jogadores do próprio Corinthians, né? Porque o Edmilson é um ex-jogador do Corinthians. Então, o João, o William, muitos aí, né? O Renato, o Renato Augusto, todo mundo solidário aí com o Edmilson, né? Lá no próprio estádio, lá no próprio campo, solidários com eles. E aí, vamos ver o desfecho. Triste, né? Porque o Corinthians, ele tornou-se líder no Campeonato Brasileiro com jogo a menos aí, tá com 13 pontos, mas ofuscado aí por esse acontecimento triste dentro de campo. E aí, vamos ver quais são as próximas notícias para vocês. Espero ter gostado do vídeo, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo, ok? Então, Rafael Ramos aí, ele foi preso em Fragante, no Beira Rio, mas pagou fiança de 10 mil reais. Gostou? Deixe seu like, compartilhe nosso vídeo. Muito obrigado! Obrigado!